Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite aí para todos vocês. Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, muita luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Lembrando que a pílula noturna é o lugar onde você pode mandar sua pergunta, interagir aqui comigo, nossa, fica uma alegria para tentar responder o máximo aqui de perguntas que vocês mandam. Bem, para fazer isso, entra no site institutonamastê.com.br, bom que você conhece as nossas obras lá sociais que a gente apoia, né, mais de 300 instituições de caridade. Seja bem-vindo pra apoiar você também E se preferir, entra no nosso Instagram Que lá também tem pílula todo dia E você manda pergunta no comentário da pílula E a equipe me encaminha, combinado? Gente, tem uma ouvinte nossa Ela não pediu anonimato, mas eu acho que Pela delicadeza do fato Eu vou manter, mas com certeza ela vai saber Que é ela, ela fala Como lidar com tribu fusão daqueles Adorei, adorei Ela botou tribu fusão E ela fala, eu tenho minha mãe Minha mãe hoje tá com 92 anos Você veja uma senhora, né? Tá com Alzheimer Mas diz que ela foi difícil a vida toda Autoritária, mandona Complicada, enfim, parece que Segundo, né? Nossa Ouvinte nos conta, não foi uma mãe nada Fácil. E agora mesmo com Alzheimer, continua sendo difícil E ela fala, pô, será que isso é Karma da família? Será que é um Karma meu? É o Karma Dela, né? Tá passando por tudo Isso, enfim, como lidar com essa Situação e ela fala, meu pai já faleceu Há 12 anos. Ó, uma coisa Certa, nada acontece Por acaso. Gente Nenhum de nós, entendam isso de uma Vez por todas, nenhum de nós Está onde está Tem as pessoas que tem ao seu redor Sem um porquê, sem um propósito Por mais que a nossa memória Cognitiva seja limitada A nossa memória espiritual Ela sabe que nós Estamos evoluindo Que estamos Caminhando através de eras Através de várias existências Fazendo laços Desfazendo outros Contrariando muitas vezes As leis divinas E contraindo débitos De ajuste da nossa própria Consciência com essas leis Então, no meio do lar A gente acaba atraindo Aquelas pessoas Que por um motivo ou por outro A gente acabou Se ligando E é lógico que a relação De mãe com filho É a relação Se não mais profunda De todas Sem dúvida alguma Uma das que tem um potencial De profundidade maior Por motivos óbvios Então, quando a gente tem Pais desafiadores Ou no caso de pais Filhos que são desafiadores Você tem aí Uma grande prova É uma prova Para ambos os lados Porque Para o pai ou para a mãe Que tem dificuldade De lidar com o filho Ou com o pai e a mãe É um desafio E para o outro também é Se você tem um dos dois Que tem um nível De evolução espiritual maior De percepção maior da vida Essa pessoa vai ter o desafio De exercer sua tolerância Sua bondade Até mesmo seus limites Sem perder as estribeiras Com a pessoa mais exagerada Mais complicada Exercitando aquilo Que está aprendendo Na sua evolução espiritual E para o outro É uma oportunidade Na sua convivência Com alguém mais evoluído Dentro do lar Seja seu pai, mãe, filho, filha Marília, esposa Enfim De crescer com seu próprio exemplo Só que isso demanda tempo É aqui que a gente Às vezes se perde Porque muitas vezes A gente ouve As pílulas, palestras Evangelho A gente quer resultado imediato Só que evolução Ela não se dá de imediato Evolução é um processo A natureza não dá saltos Então é claro Que a sua mãe Independente De onde venha A origem do karma E se vocês estão Vivendo essa experiência Em conjunto É importante Que fique claro Que a providência divina Quer que todos Aprendam em conjunto É fundamental Fazer bem feito O que lhe cabe agora Que é cuidar da sua mãe Claro, né? Se você cuidou da sua mãe Enquanto ela estava lúcida Não vai cuidar da sua mãe Quando ela está com Alzheimer E é o que você já está fazendo Tanto que você mandou a pílula Então acredito que o que você tem Que continuar fazendo É fazendo o que já está fazendo Só que melhor Como, Ricardo? Se melhorando Cada vez melhor Sabe? Orando com a sua mãe Não sei se você faz o evangelho Com a sua mãe Não sei se você tem um hábito Às vezes dá uma água fluidificada Para a sua mãe Eu não sei se você coloca Músicas agradáveis Para ela ouvir Se ela aceita ouvir Porque o que a gente pode fazer Porque embora no Alzheimer A memória seja muito afetada Depende da gradação do Alzheimer O espírito Ele está ali dentro do corpo Por mais que haja Uma limitação orgânica E mesmo psíquica Existe ali a memória espiritual Que está sendo construída E essa energia Vai acompanhar a pessoa Então tudo de bom Que ela ouve O carinho que ela recebe Mesmo que ela seja grosseira Mesmo que ela seja reativa Isso está ficando registrado No coração dela Porque eu tenho certeza Quando chegar a hora dela desencarnar Você ao ter tratado ela bem Da melhor forma possível Você vai estar em paz Entende? Você vai estar tranquila Que é o papel de uma filha Que cuida de uma mãe E aí você vai seguir em paz E se eventualmente Teve alguma dívida Com o seu tribofusão De repente, quem sabe Essa dívida vai estar Estirpada, né? Não vou dar a palavra quitada Mas ela vai deixar de existir E aí fica a relação de amor De carinho De gratidão Pelo tempo que a pessoa passou Pelas lições que ela trouxe Mesmo que tenha sido Uma professora desafiadora, né? Não tenha sido algo fácil Tá bem? Gente Beijo grande Muita luz e paz pra vocês Aproveito pra convidar E te perguntar Vocês já se inscreveram, pessoal? Na semana da vida quântica e abundante Nós vamos estudar a lei da atração A fundo novamente É uma oportunidade de você compreender Como co-criar a vida Por que você tem a vida que tem Por que você está atraindo a vida que atrai Como atrair pessoas Uma vida financeira Uma vida próspera melhor Uma saúde melhor Como que isso tudo interfere? Então entra A gente criou um desafio Que está no grupo do WhatsApp Todas as pessoas que estão se inscrevendo Que já tem milhares de pessoas inscritas Nos grupos do WhatsApp Estão recebendo exercícios nossos Pra praticar em casa Enquanto a maratona não começa Segunda-feira começa Seis e quarenta da manhã Bom dia, prosperidade Estou esperando vocês também Então assim São quinze dias A gente começou segunda Para trabalhar com vocês Esse conceito de construção De uma vida abundante De uma vida próspera De uma vida mais plena Em que você abraça O seu propósito de vida Em que você saiba quem é Possa se curar Das dores profundas E fluir cada vez mais Então vem Se inscreve Estou te esperando Tá bom? E compartilha essa pílula Com as pessoas que você ama Combinado? Beijo grande, gente! Até breve, até muito, muito breve! Tchau, tchau!